Em 48 horas, a contar do momento que você chegou nesse vídeo, o seu telefone vai vibrar com uma mensagem desse homem aqui que a gente vai te revelar, inclusive tem letra inicial. Então respira fundo, se concentra. Temos cigana do leque na primeira leitura e cigana do ouro na segunda leitura. Para ambas as tiragens teremos o nosso oráculo das letras e a energia do tarot. Então respire fundo, se concentre e vamos juntos nesse momento, porque em 48 horas seu telefone vai vibrar com a mensagem desse homem aqui. E para iniciarmos a mesa, enquanto você faz a sua escolha, nós vamos nos unir, elevar os nossos pensamentos, elevar a nossa frequência e determinar o milagre de Deus em nossas vidas. Então vem com a gente, decreta nos comentários, porque a porta que Deus abre ninguém fecha. E ele está abrindo a porta da nossa prosperidade, conquista, abundância e vitória. Eu creio no poder transformador de Deus e no milagre que ele tem predestinado para cada um de nós. Decrete nos comentários, eu recebo o milagre de Deus em minha vida. Eu recebo o milagre de Deus em minha vida. Firme seu pensamento e vamos juntos nesse momento com quem se conectou com cigana do leque. Vou deixar cigana do ouro aqui ao lado, que será a nossa segunda da leitura. Vou deixar o oráculo das letras também, que ele entre em momento oportuno. E agora, em 48 horas, seu telefone vai vibrar com uma mensagem desse homem aqui. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Em 48 horas... Eita! Deixa eu te falar, ele já vem ensaiando, viu? Já vem ensaiando aí te mandar essa mensagem. Eu vejo que ele vai mandar quando tiver num momento tranquilo. É uma mensagem de alguém que quer conversar, quer ter uma troca. Não é alguém que vai te mandar... Nossa, confirma aqui. Não é uma pessoa que vai simplesmente te mandar uma mensagem por mandar. Não. Há uma segunda intenção. Aí está no envio dessa mensagem. Então, por isso, eu vejo ele sentado, entende? Ele sentado realmente, ou deitado na cama, ou sentado no sofá, e com o celular e digitando. Eu vejo aqui realmente, tá? Formas digitais, realmente. Sai a carta da tecnologia. E, primeiramente, ele vem te elogiando. Já abre a mensagem te elogiando, tá bom? Há uma troca entre vocês, a energia do imperador. Ele quer algo sério com você, tá? O que ele vem dizendo, realmente, não é... Ah, 10 de copas. As que estão solteiras... Pode começar aí, meu amigo e minha amiga. A sair desse casulo, porque tá na hora da borboleta bater a asa. E descobrir o amor, ou redescobrir o amor, porque o pretendente já tá debaixo do seu pé. O 10 de copas, que fala exatamente... Da felicidade e realização, o despertar amoroso, conexões alegres e significativas. E o amor vem sendo. Eu vejo aqui os momentos de lágrimas ficando no passado. É o seu momento de ser feliz sentimentalmente. É uma pessoa que já tem uma estabilidade. Sabe onde quer chegar. Ela não vem pra te trazer essa questão do... Nossa! Muito interessante. Ele é muito ligado a alguém muito próximo a você. Tá? Ligado ao seu trabalho. Pode ser que você não tenha conhecido pela pessoa do seu trabalho. Mas, né? As coincidências que não são coincidências. E, de alguma forma, é como se você tivesse um receio. Para de receio besta. Para de receio bobo. Isso aí só tá na tua cabeça. A espiritualidade pede pra te falar isso. Tá? Pode ser que você já tenha se envolvido com uma pessoa que é muito próxima dele. É o seguinte, meu amigo e minha amiga. Tu vai lá no espelho. Você vai falar pra você mesma. Eu não vivo no meu passado. Eu segui em frente. E quem vai estar ao meu lado vai segurar a minha mão e construir daqui pra frente. Firma isso pra você. Alguém que fica se apegando ao passado nem vale a pena estar perto. Carangueja que anda pra trás. Tem uma que diz assim. Vai e não volta jamais. Quem vive de passado é museu. Carangueja que anda pra trás. Se não deu valor, deixe de ser besta e siga em frente. Exatamente. Tá, meu amigo e minha amiga. Se tem alguma condição que às vezes você fica receosa por causa de um passado seu. Para com isso. Porque é você que tá se auto sabotando aí. Pelo que sai aqui das cartas. Tá? Porque é o que tudo indica. A pessoa não tá nem aí pra isso não. Agora, se você acha que é algo que há necessidade do outro saber. Porque pode ficar na sua cabeça aquela energia do Ah, se eu não falar ele ficar sabendo pela boca de outra pessoa. Ok. Mas fale de uma maneira madura e não preciso mais falar sobre isso nem tocar no assunto. E ponto. Segue o fluxo. Ok. Então, veja alguém honesto. E é troca de mensagem de alguém que tem aqui segundas intenções, terceiras e quartas com você. E grande chance de relacionamento estável e sério. Tá? A letra inicial dessa pessoa. Vamos lá. Temos um U. Ixi, vou colocar pra cá um pouquinho então. Vamos lá. U. B. Y. C. E C. S. C e S. Vou te dar mais uma aqui. Temos um H. Vejo alguma mensagem chegando também pra você. Envolvendo contratos. Tá? Sendo positivo pra vocês. Agora só tenha o cuidado pra não se sobrecarregar. Tá? Não dá pra estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, faça aí uma boa administração do seu tempo pra conseguir, né? Dar aí... Asas ao que você deseja conquistar, chegar ou ter como posse, tá? Vou trazer uma mensagem do Baú Cigano pra vocês pro dia de hoje. Mas essa mensagem é só pra quem deixar o dedo no like. Deixou o dedo no like? Pro dia de hoje, olha... Maus negócios são essenciais para o aprendizado. Não deve se abalar com o negócio que não deu certo. Mas aprender com isso. Errar é para todos. Aprender com os erros para os vencedores. E você é um. Aquela pessoa que tá lá no pódio, em primeiro lugar, ela já teve as suas frustrações, os seus erros e enganos. E é exatamente por isso que ela é vencedora hoje. Porque ela soube se reinventar, soube encontrar na dificuldade a prosperidade e fazer a diferença. Porque o vitimismo tá aí. Agora quem se sobressai é quem dá a volta por cima, não é mesmo, meu amigo e minha amiga? Agora você que se conectou com o Cigana do Ouro, vamos juntos nesse momento? Respira fundo, se concentra, porque em 48 horas... Seu telefone vai vibrar com uma mensagem desse homem que a gente vai te revelar. Que energia que esse homem traz com ele. Respira fundo, se concentra. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Amiga e minha amiga... Nossa, as duas tiragens veio com a carta que envolve a tecnologia. Eita! Eita! Ó, eu vou ser direta e reta. É o que está aqui. Você está vendo. Eu vejo a mensagem de um homem avisando que terminou uma relação. De alguma forma... Tá? De alguma forma você... Você não está sentida pelo término dessa relação, não. Tá? Direto e reto. Direto e reto. Esse homem terminou uma relação e agora está livre. Está desimpedido. E pelo visto você é o desejo dele já reprimido há um certo tempo. Aham. Pode ser que ele não esteja indo te avisar que terminou. Ou pode até ser, né? Mas te chamar para sair e você perguntar. Oxe, mas e fulano? E você... Não, não tem mais nada. Ele fala, ah, não tem mais nada com ela não. Porque eu estou te chamando. E não é mentira não, tá? Não é mentira não. Eita! Vamos continuar aqui. Vamos continuar. E... A TVG... Ó. É novo mesmo, viu? É um novo momento. É uma nova fase dessa pessoa aqui. Agora... Eu vejo que já faz um tempo também que você tem esse desejo reprimido por ele, tá? Me fala aqui sobre... Me fala aqui sobre algo externo dessa tiragem. Eu preciso te falar sobre você estar gerenciando muitas tarefas, tá? E aí pede para você analisar outros caminhos que possam te oferecer uma ajuda, orientação para você remanejar certas prioridades aí. Espiritualidade pediu para te falar isso. Olha, agora voltando à mesa. Eu vejo uma energia aqui muito de descoberta, sabe? De se jogar. Sim, é algo que se ficaram sabendo vai cair na roda da fofoquinha. Sim, mas e daí? E daí estão pagando teus boletos? E sabe quando é que a fofoca morre? Quando aparece uma outra nova. Então... Segue teu fluxo, tá? Quer curtir? Curta. Você já é de maior. Agora eu não vejo que é mentira que ele tenha terminado, não. Não é mentira, tá? Agora, pode ser que alguém que você conheça vire e fale. Você comente. Ou você está ali em um momento de alegria, em um momento de euforia. E comente com alguém. E esse alguém tente te repreender. Olha, quando alguém vai te repreender, não esquece de falar pra essa pessoa que quando ela está apontando um dedo, tem outros três apontando pra ela. Relembra ela, é isso? Tá bom? E eu vejo aqui você muito feliz sentimentalmente. É aquela. Eu não vejo você apegada, tá? De alguma forma assim. Eu vejo você querendo curtir o momento. Curta. Aproveite. Tá bom? E vai com tranquilidade. Não mergulha de ponto em piscina rasa também, não. Mas, ao mesmo tempo, são duas pessoas adultas, desimpedidas, cada um com as suas bagagens, mas não estão dispostas, nesse momento, a juntar farrapos. Então, bora seguir o fluxo. Por que não? Oxi! Beijo até quem está preocupado em cuidar da vida dos outros, em vez de estar vivendo a própria. Decreta nos comentários. Eu decreto a vitória do amor em minha vida. Eu decreto a vitória do amor em minha vida e assim será. Agora, deixa eu te falar algo a mais, tá? Tem novo amor chegando na parada. Mas isso fica para um outro momento, tá bom? Para um outro momento. Temos um G, A, N, F, K, e R. Aí está, meus amigos e amiga. Curta, seja feliz, que é isso que importa, tá bom? Quem vier te cobrar satisfação. Meu amigo e minha amiga, a vida da pessoa deve ser perfeita, né? Deve ser perfeita. Não deve estar... Olha, né? Para estar cuidando da sua, da pessoa deve estar maravilhosa. Meus amigos e amigas, eu agradeço o seu like, eu agradeço a sua inscrição, agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Em ambas as tiragens, ou apenas uma delas, agora a gente vai ao nosso momento, né? O nosso bonus track, coloquemos assim. Vamos trazer uma mensagem de Dona Sete hoje. Ao final da mesa, da leitura, a gente traz uma mensagem, uma revelação rápida, pontual e certeira para as próximas 24 horas. E hoje é com Dona Sete. A gente só pede para que vocês coloquem nos comentários se fiquei até o final ou fiquei até as 24 horas para a gente ter um controle e saber que podemos continuar trazendo, né? Esse bônus ao final. Então, só coloca aí para a gente, a gente agradece de coração e se você ficou até o final, vamos juntos. Uma revelação rápida e certeira de Dona Sete para você. fazer alegrias e comemorações, justiça e equilíbrio emocional e um grande amor. Eu acho que isso sela para todos nós aqui, né? Porque fala sobre 48 horas, seu telefone vai vibrar como a mensagem desse homem aqui que foi revelada a cada um de vocês. e ambas saíram como essência de felicidade. Então, viva o amor em sua essência, o amor por si, né? O sorriso, o seu sorriso, a sua alegria de viver é cativante, tá? E aqui fala sobre equilíbrio emocional sempre. Né, meu amigo e minha amiga? Reafirmo, nada de mergulhar de bico, de ponta em piscina rasa. Vá sempre tateando com tranquilidade, mas seja feliz, porque também nas próximas 24 horas tem uma energia de alegria, de comemoração que traz, sim, felicidade para o seu coração, tá? Aqui só reafirme, confirme, fecha com selo de qualidade. A gente se encontra já já numa próxima tiragem. Aqui no Clarividência Online sempre tem estreias inéditas gravadas com muito amor, carinho e respeito a todos vocês. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.